Boa noite, pessoal. Boa noite, desculpa, pessoal aqui do Facebook, eu estava ajeitando aqui no Instagram, a gente está ao vivo, Facebook, Instagram, e o motivo de eu estar fazendo essa transmissão ao vivo é para explicar alguns pontos que muitos eleitores, muitos seguidores começam a levantar nesse período de grande debate, períodos em que nós estamos tendo grandes discussões aqui nas comissões, nos plenários, e que às vezes fica um pouco confuso para quem é de fora e não entende como ocorrem os trâmites aqui na Câmara dos Deputados. Conforme forem chegando aí, vamos dando um ok para dizer como é que está a transmissão, o áudio. Boa noite, Francisco. Tudo certo? Pessoal, como é que está a transmissão aí? Pathy? Bom, vou entender isso como se a transmissão estivesse boa. Bom, pessoal, vou dar início, então. O que acontece? Eu estou aqui no meu gabinete, acabei de sair da Comissão de Constituição e Justiça, onde travou-se hoje grandes debates acerca da reforma da Previdência, mais especificamente do relatório da PEC, da PEC 06, o relatório que foi feito pelo relator, o delegado Marcelo Freitas. E aí muitas pessoas ficam me questionando recentemente por que a oposição tem debatido tanto, por que a oposição tem xingado tanto, tem ofendido tanto, e nós do PSL muitas vezes ficamos quietos, não respondemos à altura, e que eles estão dominando, eles estão falando grandes inverdades. Bom, pessoal, primeiro de tudo eu quero dizer para vocês o seguinte, quando nós éramos oposição ao governo, a tática sempre foi essa. Aqui se diz que a oposição tem o discurso e a situação, o governo tem o voto. O governo não discursa, o governo tratora, o governo vota. E nós sempre fomos pessoas de embate, de defender, de ir para a porrada mesmo. Só que atualmente nós somos base, nós somos governo. Então muitas vezes o que acontece? Como a oposição quer atravancar as votações, ela quer obstruir as votações, ela quer impedir que as pautas do governo sejam prosperadas, que elas sejam votadas, o que eles fazem é utilizar dos meios que têm ao seu alcance para impedir as votações. O que eles fazem é obstruir as votações, é usar o regimento de forma muito desleal, muitas vezes para impedir que seja votado, é apresentar requerimentos de inversão de pauta, é discursar o tempo inteiro para atacar o governo, esperando que nós também entremos nessa briga, juntamente com eles, debatendo, fazendo com que a sessão, ela se estenda, ela se prolongue e com isso não se vote no dia. E muitas vezes assim, essa votação às vezes até acaba indo para vários dias depois. E o interessante para nós é que tudo seja votado o quanto antes possível. Eu sei que é revoltante para muitos de vocês, é revoltante para mim. Eu cheguei aqui com uma sede muito grande de chegar e bater e dar porrada. Toda vez que alguém fala alguma besteira, alguma calúnia contra o presidente, ou fala mal do governo, ou fala qualquer situação em que é inverídico, dá vontade de responder. Mas há momentos específicos para isso. Há momentos específicos. Há um momento em que nós nos escrevemos no pequeno expediente para falar que é o momento antes das votações. Há, obviamente, aqueles momentos em que está acontecendo uma votação, nós temos que responder. Mas se todos forem responder, se todos forem responder os ataques da oposição, que se inscreve em massa para debater algum projeto, nós vamos atravancar, vamos travar as pautas, vamos travar as votações. A oposição, quando era governo, sempre fez essa mesma tática. Sempre fez isso. Revolta. Revolta porque eu sei que vocês querem ver porrada, mas muitas vezes a gente não pode porque a gente tem que tratorar, a gente tem que votar. Hoje, por exemplo, tivemos aqui as discussões na Comissão de Constituição e Justiça para tratar a respeito desse projeto da relatoria da PEC 06 que trata da reforma da Previdência. E hoje foi um dia que, desde a semana passada, eu já estava inscrito para esse debate. Eu já estava inscrito. E eu fui um dos primeiros a me inscrever. Eu madruguei. Cheguei de manhã para poder estar me inscrevendo. A votação, na verdade, a sessão da CCJ começava duas horas e eu cheguei nove da manhã para me inscrever. Eu fui oitavo a falar hoje. Então, nós nos preparamos para poder estar fazendo uma defesa para não ficar essa aparência de que eles estão batendo na gente, que eles estão dominando ali o cenário. O Wesley Locke falou que a Câmara foi renovada e parece que não mudou nada. Mudou, Wesley. Mudou. Na verdade, o que está acontecendo é que a oposição está com a faca nos dentes e nós, por não termos essa base tão consolidada como os outros governos tiveram, porque dialogavam daquela forma que a gente não quer dialogar com os outros partidos, nós acabamos ficando somente com aqueles que são mais leais do nosso lado. Entendeu? Mas, enfim, eu me inscrevi na semana passada, exatamente, foi na semana passada, para hoje falar. Tinha 128 inscritos, 128 inscritos hoje para debater sobre a reforma da Previdência, sobre o relatório do relator, sobre esse parecer. E aí o que acontece? Era revezando um favorável, um contra, um favorável, um contra. Chegou um momento, chegou exatamente no meu momento de falar, que os partidários da base, os políticos, os parlamentares do governo foram falar comigo para a gente parar de falar e deixar somente a oposição falasse para a gente ter mais tempo. Porque eles fizeram as contas e a gente se tirassem todos falando do governo, a gente teria uma economia de nove horas e meia para poder votar hoje. E eu falei, eu não, eu vou falar, dessa vez eu vou falar, porque meu eleitor está me pedindo, meu eleitor fala, me cobra que eu fale sobre a reforma da Previdência, pede que eu fale sobre a reforma da Previdência. E eu falei, eu falei, infelizmente, eu não sou membro da CCJ, eu sou, eu não sabia que eu poderia ser membro da CCJ, eu pensava que somente advogados poderiam ser membro da CCJ, isso inclusive é algo que está me incomodando muito, porque muitas pessoas falam, a sua opositora, que era vereadora, ela está falando direto na CCJ, ela é membro da CCJ, eu não tenho voz na CCJ, a não ser que eu me inscreva para algum projeto. Então, eu não tenho nem o tempo de membro, eu tenho só apenas cinco minutos, hoje eu utilizei meus cinco minutos e defendi a Previdência. Quem quiser acompanhar, está aqui a minha última postagem no Instagram e a minha última postagem também aqui no Facebook e também no YouTube, vocês vão ver que eu defendi. Então, fica muitas vezes complicado isso, fica complicado. A partir de mim, todos os demais, eles pararam de falar, os que eram da base do governo, os que eram favoráveis à reforma da Previdência, pararam de falar, pararam de falar para dar mais tempo, aliás, para exaurir o tempo de discussão e pudéssemos votar ainda hoje. Eu acredito que hoje a gente não consiga votar, talvez amanhã. E é esse que é o jogo. A oposição, eles não têm voto. Tanto que nós vamos vencer isso na CCJ. Nós temos em torno de 40 votos, lá são 66. Nós temos maioria. E ele vai passar, o projeto vai passar já na CCJ, na admissibilidade, de constitucionalidade, ilegalidade. E eles não têm voto. Eles só têm discurso. Eles vão utilizar dos meios que eles têm ao seu alcance, meios espuros, meios baixos, sujos, para poder atravancar as pautas, as vozes, as vozes. Eu vejo que é a Joyce Santos falando que ela tem voz, porém só fala reme, para atravancar os nossos votos, as nossas votações. Então, o que nós temos é o voto. E muitas vezes eu digo para as pessoas, ninguém falou que ia ser fácil, ninguém disse que ia ser fácil. Mas nós vamos vencer. Só temos que ter paciência. Eu sei que vocês querem essa combatividade, e nós estamos tentando ter essa combatividade, mas não dá para ser como éramos quando oposição. Nós precisamos aprovar os projetos. Sem a reforma da Previdência, vai ficar muito difícil de conseguirmos ter uma estabilidade econômica. O Brasil está endividado. A dívida pública, o endividamento público do Brasil, se dá em torno, a maioria, por parte da reforma da Previdência, desculpa, por conta do rombo da Previdência. Para vocês terem uma ideia, 58% das despesas primárias são gastos com a Previdência. A reforma da Previdência vem para fazer exatamente isso, controlar esses gastos que estão sendo escoados pelo ralo. E assim, para conseguir com que esses recursos sejam colocados nas áreas prioritárias, para saúde, educação, segurança pública, assistência social. 58% das despesas primárias. Isso é em torno de 695 bilhões. 695 bilhões por ano do nosso orçamento é utilizado com a Previdência. Para você ter uma ideia, com educação se gasta 9%. Com saúde, aliás, 9% com saúde, 7% com educação, 2% com Bolsa Família. Então, ela é essencial para que a gente possa corrigir as distorções, porque ela também faz com que as pessoas que hoje ganham mais contribuam mais, as que ganham menos contribuam menos e fazer com que todos ganhem a mesma coisa. Inclusive, tem muitos parlamentares de esquerda lá que dizem que ela não combate privilégios e que eles não abriram a mão das suas aposentadorias especiais. Um deputado federal, ele pode se aposentar, depois de alguns mandatos, com aposentadoria integral com salário de 33 mil. Eu abri mão dessa aposentadoria. Eu abri mão. Agora, os parlamentares de esquerda que estão lá dizendo que essa reforma serve para, não para tirar privilégios, mas para dar mais privilégios para os ricos, eles não abrem mão dessa aposentadoria. Então, entendam, pessoal, que hoje nós somos base e precisamos aprovar a reforma da Previdência e assim tudo ficará mais fácil. O ambiente econômico, o cenário econômico vai ficar muito mais favorável para a geração de empregos e até mesmo para a gente aprovar pautas de costumes, como o pacote anticrime do Moro e diversas outras que são tão necessárias e que são da vontade do povo. E aí, agora eu vou responder algumas perguntas, se vocês estiverem aqui. o Anderson 14 falou, boa noite, senhor Di, parabéns para o seu posicionamento firme hoje na CCJ, abraço. Obrigado, Anderson, tamo junto. A reforma é o combustível para o crescimento econômico e criação de empregos. Ricardo Guimarães, exatamente, amigo. Essa nossa reforma, ela é essencial, porque a nossa Previdência, ela já está sucateada. A Previdência, muitas pessoas falam, não, e por que a gente não corta o dinheiro dos privilégios dos políticos, por que que não combate a corrupção? Se a gente conseguir acabar com a sonegação e com as fraudes, a gente consegue cobrir esse rombo. O problema não é esse. O problema da Previdência não é um problema de estoque, é um problema de fluxo. Se nós pagarmos todo o rombo da Previdência, se conseguíssemos hipoteticamente pagar todo o rombo da Previdência, nesse exato momento, isso não adiantaria. Em poucos meses, não anos, o rombo da Previdência ia voltar. O problema ia voltar. Porque há um problema demográfico no Brasil. As pessoas estão nascendo menos pessoas, a taxa de fecundidade hoje é muito menor do que há alguns anos atrás, que era em torno de 4 de 1980, agora é 1.8, e a estimativa de sobrevida é muito maior. Isso é um grande erro também, que a esquerda, de forma falaciosa, gosta de plantar e dizer que a expectativa de vida é de 65 anos e que o trabalhador vai se aposentar e já vai morrer ou nem vai se aposentar. É uma grande mentira. Não se faz o cálculo para a Previdência, para a aposentadoria, a partir da expectativa de vida. Porque a expectativa de vida é puxada para baixo, naturalmente. Porque a expectativa de vida é mensurada desde o nascimento. Então, há uma alta mortalidade infantil, por exemplo, no Nordeste, no Norte. Existem vários fatores de criminalidade, violência que fazem com que muitos jovens percam suas vidas, acidentes de trânsito. Então, obviamente que a expectativa de vida é menor. A expectativa de sobrevida é que deve ser o cerne para se mensurar o benefício da Previdência, para quem recebe, pode receber a Previdência. A expectativa de sobrevida é quantos anos vai viver uma pessoa após ela estar em idade de aposentadoria. E no Brasil, de acordo com os dados do IBGE, após 65 anos, a média do cidadão, até que ele consegue viver mais tantos anos. E essa idade é de 81 anos, em média, com pequenas variações para cada estado. O estado com menor índice de sobrevida é Rondônia, se eu não me engano, Rondônia, e é 80,9 anos. E o estado com maior expectativa de sobrevida é o Espírito Santo, que é 85 anos. Então, é uma grande verdade dizer que as pessoas estão, elas só chegam até 65 anos no Brasil. As pessoas que chegam até 65 anos, elas vivem até mais de 81. Elas vivem até mais de 81. Então, quem tem essa capacidade de chegar até 65, que vai ter a capacidade para se aposentar, no caso, sendo homem, ele vai conseguir ter o seu benefício até 80 e poucos anos. Ter a sua aposentadoria até 80 e poucos anos. Júnior Duarte, por favor, seria muito grato se você puder responder a minha pergunta sobre a aposentadoria especial. Por favor, precisamos de voz sobre esse tema. Eu não sei se está falando sobre a aposentadoria especial da Câmara dos Deputados. E eu até falei sobre isso hoje no meu discurso. Esses políticos que falam com uma demagogia imensa, fazendo aqueles argumentos tão cheios de sentimentalismo barato, de que a Previdência ataca o trabalhador, que ataca o pobre, e que concede privilégios, não combate privilégios, eu queria saber se eles estão abrindo mão das suas aposentadorias especiais. Porque a PEC só vai ter efeito sobre a aposentadoria especial de políticos para os próximos, e não para os antigos. Então, todos esses que estão atacando, eles têm que abrir mão da sua aposentadoria especial. Eles têm que ser coerentes. Eu abri mão. Muitos outros abriram mão também. E tem que ser coerente, já que estão falando que não há privilégios, que não se combate privilégios. Então, haja dessa forma, haja com coerência. Meu camarada, cria um projeto de lei que eu... Deixa eu responder um pouquinho aqui no Instagram também. É, porque a bateria aqui estava acabando. Desculpa aí, pessoal. Tá sem som? Renan Gustavo Oficial. Votei no senhor quando o senhor me pediu. Eu estava lá no centro de Alcântara, em frente a Raquel de Alcântara. Te admiro demais. Deus te abençoe. Sempre te guarde. Tamo junto. Meu companheiro, até breve. Tamo junto, Renan. Obrigadão, irmão. Por que não arrumarem uma alternativa de cobrar os maiores devedores do INSS? Márcio Barilho. Olha, Márcio, eu sempre falo isso. Isso é essencial. Cobrar os maiores devedores da Previdência. Inclusive, um dos maiores devedores da Previdência entre os partidos é o PT. O PT é o maior devedor da Previdência entre os partidos. Mas olha só o que acontece. A maioria dessas empresas que são devedoras da Previdência, elas são massas falidas. Não tem mais recursos. Então, muitas não tem como cobrar. Nós estamos fazendo também meios para cobrar tudo isso. Mas ainda assim, entenda o que eu estou dizendo. A Previdência não é um problema de estoque. Mesmo se conseguíssemos pegar todos os recursos para pagar esse rombo da Previdência, essa grande dívida que há da Previdência, ainda assim, isso não resolve o problema. Que não é um problema de estoque, é um problema de fluxo. A nossa pirâmide demográfica está mudando. Menos pessoas nascendo, a população está envelhecendo. Há um aumento da taxa de sobrevida. Então, isso naturalmente vai fazendo com que mais pessoas necessitem de benefícios com menos pessoas trabalhando. Isso é uma matemática, gente. Não adianta pagar simplesmente. Nós temos que corrigir essas distorções e fazer com aqueles que são privilegiados, que ganham mais. Por exemplo, servidor público. Eu sou servidor público e o que eu quero, eu estou cortando na própria carne. Nós temos que fazer com que isso seja corrigido. O servidor público, muitas vezes, ganha muito mais de Previdência do que o cidadão do RGPS, do Regime Geral da Previdência. Isso tem que cessar. Nós temos que pensar nas próximas gerações. Não podemos ser egoístas e pensar nas nossas. Porque essa já acabou. Essa Previdência, ela está fadada ao fracasso. E eu acho que as próximas gerações, nossos filhos e netos não merecem isso. Nós temos que deixar um bom legado para eles. A tragédia... Bom, pessoal, eu não sei se tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta aqui. Por que a oposição não dá a sua alternativa? Eles sabem que precisam, mas querem tumultuar. A oposição, eles não querem ver a solução. Eles não querem. Eles querem ver o Brasil pegar fogo. Porque eles sabem que se nós conseguimos implementar essa Previdência aqui, é uma ótima Previdência. A reforma, quer dizer, melhor do que qualquer outra reforma que eles já fizeram. Aliás, a reforma da Dilma foi desastrosa. Falei disso hoje no meu discurso. Desastrosa. Uma reforma tão desastrosa quanto os discursos dela, que falavam que atrás de toda criança existia um cachorro, destocar vento, saudar a mandioca. Aquilo ali foi o retrato dela, aquela Previdência dela, a reforma da Previdência dela. Eles não querem que nós façamos essa reforma da Previdência, porque se nós fizermos, eles sabem que eles nunca vão voltar ao poder. Eles querem ver o Brasil pegar fogo. Eles querem retornar. Eles não têm projeto de nação. Eles têm projeto de poder. E eles não vão jamais permitir que um outro governo possa fazer um bem para o Brasil. Porque só eles que podem fazer. Exatamente. Wagner Sando, a oposição que é o mal do país. Eles querem vir como a solução só para sabotar o governo. Falou tudo. É isso aí, meu amigo. Falta muito para a reforma ser votada no Congresso. Acho que o Rodrigo Maia vai atrapalhar. Não, o Rodrigo Maia não vai atrapalhar, não. Ele é a favor da reforma. Mas vai demorar ainda um pouquinho, alguns meses. Amanhã, ou talvez no máximo, terça-feira que vem, vai ser votada a admissibilidade da reforma. Vai passar. Isso está tranquilo. Mas depois tem o mérito. Então, deve demorar mais um pouquinho. Bom, pessoal. Leozão RJ. Boa noite, deputado. Grande prazer poder falar com o candidato que ajudei a eleger. Poderia comentar a censura da STF. Eu já postei sobre isso. É um absurdo. O STF nunca se mostrou tão totalitário. Nunca mostrou realmente tanto a sua verdadeira face. São pessoas que se julgam semideuses acima do bem e do mal e que querem se colocar acima de tudo, eles podem censurar, eles perseguem opositores, eles soltam seus aliados, eles julgam, aliás, eles legislam, eles dão novos contornos às leis. Então, até agora, estão julgando lá, estão querendo julgar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, que trata de equiparar o racismo, a homofobia, a racismo, querendo legislar. Eles são... Cara, eu não quero nem ficar falando aqui o que eu penso deles, porque é uma vergonha. STF é uma vergonha. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Se precisarem de qualquer coisa, quiserem saber mais alguma coisa a respeito da Previdência, dos debates aqui da Câmara, entrem em contato, porque eu resolvi fazer essa live, porque tinha muitas dúvidas das pessoas com relação a essa questão dos debates e também da reforma da Previdência. Então, precisando de qualquer coisa, podem perguntar, mandem aqui no inbox, ou então podem perguntar aqui também na live e depois eu respondo, tá? Eu acho que eu esclareci bastante coisa, pelo menos o que eu queria esclarecer, tá? Só para não ficar nenhum mal entendido, pessoal. Um grande abraço, tá? Fiquem com Deus. Vou retornar daqui a pouco lá para a CCJ, apesar de não votar, e hoje são apenas discussões, provavelmente será votada amanhã ou na semana que vem. A gente está sempre acompanhando por lá. Falou, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus.